Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de PES 2020 Mobile E mano, já saiu a atualização aí, a nova atualização, atualiza seu game Aqui vai ser bem rápido, ó, já tô conseguindo aqui entrar na tela inicial do jogo Coisa que eu não tava conseguindo, então mano, vai lá, atualiza seu jogo, beleza? E tamo junto, clã Mano, topzera Ó, tá falando aqui de baixar arquivo E cara, atualiza aí, beleza? É isso aí, mano, se traga o like aí no vídeo, compartilha aí com os amigos o vídeo É, eu acho que esse aqui não atualizou Mas é isso aí